Dois anos depois Ficou mais do que incrível, Kali E agora é a parte que ninguém consegue parar de olhar pro celular Será que os fãs vão gostar? Talvez tenha ficado muito longo ou talvez um pouco... Muito incrível, isso sim Até o título eu adorei Miss Life Não é, Dante? Deixa eu ver Sinceridade É, é um bom vídeo